Salve, salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite, acertamos novamente 3 barra 0 nessa semana na Champions League, empate ou Vilha Real certeiro, eu falei lá atrás, quem tava subestimando o Vilha Real do Unaemiri, o homem com o plano, Unaemiri, o homem com o plano, entendeu? Nós temos o plano, falou Unaemiri, e o plano foi bem executado hoje lá na Itália, 3x0 Vilha Real, fora o baile, Chelsea 2x1, classificado também, virou o jogo lá contra o Lili, eu falei, é difícil o Lili fazer alguma coisa contra esse Chelsea aí, a verdade era essa, mas cara, mano, foi um jogo, começou muito legal, eu já sabia que a chance desse jogo ser um pouco mais arrastado, um pouco muito tático, estudado, era muito alta, por isso que eu fui no empate ao Vilha Real, porque esse jogo podia morrer no empate, prorrogação, pênaltis, eu acho que o Vilha Real é um time que pode segurar muito, cara, o que o Paulo Torres jogou hoje, o que o Dani Parirro jogou hoje, o Alriê, cara, o Alriê pareceu o Alriê dos tempos mágicos dele de Tottenham hoje, entendeu? Obviamente o esquema que o Unaemiri montou, principalmente pra se defender, ajudou muito o Alriê, né? Ele não teve que ficar muito no x1 com os alas da Juventus. E cara, uma coisa que eu percebi, tirando o jogo passado, que eu até comentei no pós-jogo do primeiro jogo, eu achei que o Villha Real não tava muito preparado pra Juventus com três zagueiros, um 3-5-2, lá no primeiro jogo, achei que a Juventus entrou meio perdida sem saber o que fazer em campo. Nesse jogo não, hoje ele sabia. Se vocês entrarem com essa porra de três zagueiros de novo, igual no primeiro jogo eu vou estar preparado, o Unaemiri falou. E ele ajeitou o time, o time se defendeu pra três zagueiros, pra jogar com os alas apoiados. E cara, a Juventus é a Juventus que a gente fala temporada de Thunder, que vai ganhando se arrastando, vai ganhando por causa dos nomes. Contato com Vlahovic, chega, faz gol. Morato que cresce de produção ao lado do Vlahovic. O Arthur que, cara, jogou, acho que o Arthur jogou muito bem hoje. Quadrado tenta, né? O Delict, mais uma vez, mais uma mão. Cara, é a Juventus. Depende muito disso aqui, ó. 28 cruzamentos. 28 cruzamentos. É a Juventus. Chuveiro com Juventus. Juventus. É a Juventus que a gente conhecia. E deu o Villarreal classificado. Nos palpites aí, total, 6-2. A gente acertou. Eu errei só... No caso, quando erra é só eu. Quando acerta é a gente, né? Eu errei o PSG e o Ajax. Pô, é um 8x0 moral, né? Porque o Ajax é putas e braça e o PSG e o Donnarumma entregou, né? Então, cara, vamos lá. Vamos falar do jogo. A Juventus veio no 3-5-2 mesmo aqui, como tá na tela. O Villarreal no 4-4-4-2. Depois, a Real Sociedad tava no 4-4-2, mas se defendendo no 5-3-2. Vou explicar mais diante do vídeo aí, né? Cara, 25 minutos. Jogo muito bom. Pegado, apesar da posse igual. A Juventus... Tipo assim, se veio a posse de bola, foi 58 no primeiro tempo, ó. Teve até posse de bola mais no Villarreal, mas eu vou explicar de onde veio essa posse. No segundo tempo teve mais posse mesmo a Juventus, pelas circunstâncias que o jogo foi se desenhando, né? Então, 25 minutos no primeiro tempo. O Juventus... Jogo muito bom. Pegado, jogo pegado. Comecinho ali no primeiro tempo, os 20, 30... 35 minutos no jogo pegado. Apesar da posse igual, a Juventus era melhor. Agredia mais. A Juventus agressiva, agredindo. Bola na trave do Vlahovic. O goleiro salvou. O Morata ali, teve duas chances claras de gols e não fez, né? Time atacando, atacando em bloco. Chegando forte no ataque com intensidade, com pressão. A Juventus diferente no começo do primeiro tempo, né? O goleiro ali salvou ali o Jerônimo Rulli. Ele é um goleiro meio atrapalhadão, né? Mas ele salvou umas duas bolas ali. A Eterrola na trave do Vlahovic, que foi... Não foi em bola da trave de um gol perdido. Ele chegou mesmo ali. Ele se antecipou a jogada e botou na trave. Mas a pressão da Juventus começou bem, entendeu? Obviamente que por dentro ali a criação é muito pouco, né? Você tem praticamente três volantes. Rabiot, Arthur e Locatelli. Não tem o cara... Tem o cara que chega. O Locatelli é um cara que chega. O Rabiot é um cara que chega. Mas a criação, colocar um passo na cara do gol, não tinha muito. Então, pressão nas alas. Dezinho, quadrado, bola na área. Morata e o Vlahovic criando espaço, abrindo pouco. O Locatelli e o Rabiot chegando. Quando ele chegava em bloco, chegava, abria, espaçava mais o campo. Só que o Villarreal, pra esse tipo de movimentação da Juventus, estava preparado. Entendeu? Como eu falei, no primeiro jogo eu acho que não estava muito preparado, né? Muita pressão nas áreas e, cara, cruzamento, bola na área. É a Juventus, né? O Villarreal marcava no 5-3-2. Quem fechava na linha de 5 era o Pino, entendeu? E o Aurier fechava como o terceiro zagueiro pela direita, né? Quando o time atacava, era o time no 4-4-2, né? Você vê um Villarreal que ataca. O Pino troca de lado. O Danjuma estava de falso 9. Mas quando ele caía pra esquerda, você via o Celso e o Trigueiros entrando por dentro. Dani Parejo. Maestro no meio-campo. O cara abre as asas no meio-campo. Parejo e faz isso aqui. Abre as asas no meio-campo. Toma de conta. Capoe também na pegada. O Pino vem em troca de lado. Quando o Pino vinha por dentro, você vê o Aurier fechando. Tem uma movimentação ofensiva interessante o Villarreal. Só que não encaixou, tipo assim, criar uma boa jogada. Você via a clara intenção de se acionar o Danjuma no X1. Tentar achar o Pino em velocidade. Desarmar, achar ele. 19 anos o Pino. Uma revelação do Villarreal. Acabou até contato renovado e tudo mais. Você via um Los Celso chegando por dentro. O Los Celso teve até uma boa chance ali nos 25 minutos que chutou pra fora. E aquela coisa. E o Villarreal, como teve essa posse de bola maior? Porque o Villarreal, quando pegava a bola, trabalhava com muita paciência. Muita cautela tocando a bola. Achando espaço, se movimentando, valorizando a posse. Entendeu? A Juventus, no primeiro tempo, quando pegava a maior parte do primeiro tempo, afunilava mais. Agredia mais. E aí o núcleo duro ali funcionando muito bem. O Parejo e o Capoe. Eu achei que o Trigueiros, na nota dele, 6.3, eu achei que ele não estava jogando muito bem. Estava meio destoando do time. Acaba o primeiro tempo. O jogo duro, pegado, estudado. Depois do 35. O Villarreal, como eu falei, valorizava mais a posse de bola. Trabalhava com mais cautela. Tentava abrir espaço, com essa movimentação, com essa troca. O Danjuma caindo. O Trigueiros e o Loceau sentando por dentro. O Pino invertendo. O Alrieu abrindo. O Dani Parejo chegando no apoio. Tentando abrir espaço ali. Tentando achar o Danjuma no X1. O Danjuma no X1 é um perigo. Tem uma explosão. Mas a Juventus foi melhor. Agrediu. Teve chance mais clara. Criou pelo menos umas quatro chances de gols. Claro, a Juventus. Mas... Não fez o gol. Segundo tempo começa, mano. Aí o segundo tempo faz isso aqui, o jogo. Você até viu como eu tô na câmera? Pra minha mão pegar? Pegado. Intensidade. Jogo pegado. A Juventus quer não arriscar. Segundo tempo o jogo faz isso. Cai. Totalmente. Entendeu? Porque, cara, entrou o medo. Simplesmente entrou o medo. O medo de sair demais e levar um gol. Mas entrou o medo. Entrou o medo. 15 minutos. Medo barra cautela, né? A Juventus tinha mais a posse de bola. Tocava com paciência. Rodava, rodava. Por dentro, como eu falei. Cria muita coisa. Bola nas alas. Principalmente quadrado. Bola nas alas. Rodava, rodava, rodava. Bola nas alas e cruzamento. Bola nas alas e cruzamento. A Juventus. A Juventus, né? Entendeu? O Villarreal se recuava. Fechava. Eu acho que no segundo tempo o Villarreal fechou muito. Fechava ali no 5-4-1. Quando o Los Celso mais fechou para a direita. E esperando pressão. Mas a pressão não estava muito grande. O Villarreal estava de boa no jogo. A Juventus tinha a posse de bola. Você vê aqui o gráficozinho. Só faz condomente. Entendeu? A Juventus. Cara, o Villarreal foi atacar depois de uns 20 minutos do segundo tempo. Só dava a Juventus com a posse de bola. Mas não tinha aquela pressão. Aquela agressão. Aquelas marretadas. Não tinha. Estava de boa. 5-4-1. Marcando ali e tal. Juventus rodando, 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 rodando a bola. Ala, cruzamento. Era isso. Entendeu? Mas a Juventus, cara. Tipo assim. A Juventus que era o time com a bola. Que tinha um pouco mais de proatividade, né? 20-20. Como eu falei. 20-25 minutos ali. O Villarreal nem tinha atacado, né? O César vem no jogo de camarote. Aí aos 29 minutos. Entrou o cara que decidiu o jogo, né? Os caras, né? Entrou... Não. Aos 19 minutos. É... Porque eu já tento colocar antes. Porque eu não tenho que ir pulando, né? Aos 19 minutos. Entrou o Coquelan e o Chucuese. No lugar do Pino e do Trigueiros. E aos 29 minutos. Entrou o Gerard Moreno. Voltando de lesão. No lugar do Los Celso, né? E aos 31 minutos. O pênalti bobo do Rougani em cima do Coquelan. O Vá chamou. Foi pênalti claro. Pênalti. O Moreno faz 1x0 pro Villarreal. Aí... Cara... Vai-se pro espaço. Aí Juventus foi pro espaço. Aí ele coloca o Dybala já na fogueira. Dybala que provavelmente eu acho que não vai renovar. Depois da declaração do Nedved hoje. Falando que... Ah, não estamos preocupados se ele sair de graça. Como assim, né? Perdeu o Dybala de graça. Né? Aí depois entrou o Bernadeschi no lugar do Locatelli. Desespero. Aí aos 39 minutos. Depois uma cobrança de escanteio. Um toque do Laurier. No cingo do pau. O pau Torres. 2x0. O Villarreal. E aos 44 minutos. Pênalti pro Villarreal. Danjuma chuta a bola. Bate no braço do Deligget. Pênalti. O Danjuma vai lá mesmo. Faz 3x0. Humilha a Juventus na Itália. Villarreal classificado. E eu falava desde lá atrás. Olho nesse Villarreal. Olho nesse Villarreal. Esse time é chato. E eu falei. Quando pegou a Juventus eu falei. Vai classificar. Vai classificar. E cara, eu falo. Eu coloco dinheiro nas minhas convicções. Eu não sou igual o twitteiro que gosta de ficar falando besteira. Não aposto. Não coloca dinheiro nas convicções. E eu coloco. E a gente tá ganhando. E a gente tá fazendo história aí, né? 3x0. O Villarreal. Sorteio na sexta-feira. Irei fazer de tudo pra ter uma live aí. Pra acompanhar o sorteio. Amanhã é o Europa League. Provavelmente análise. De Galatasaray e Barcelona. Tamo junto. É nóis. Valeu. Falou.